O outro zagueiro, o Doma, também tá ali na pequena área. Vem cobrança fechada, hein? Muita gente na frente do goleiro. Vem a bola por cima! Alex Muralha manda pra fora! Rafael Donato tá lá na primeira trave. Se posiciona ali o Guilherme Paredes também na área. Outra cobrança fechada, Rafael Donato! Gol! O zagueiro quando vai pra área não vai pra passear. Rafael Donato mostrou impulsão, colocou a bola. Deixou sem ação o Alex Muralha. Faz 1 a 0 Vila Nova. É a jogada manjada e que geralmente funciona. Tem alguns bons nomes o Mirasol. Jogadores experimentados. Danielzinho. Lucas Ramon. Camilo correu pra área. Julimar também. Julimar de cabeça. E a bola saiu. Pressionada pra testa do centroavante, ó. Era uma boa oportunidade. Ele cabeceou pra fora. O zagueiro tava preocupado com o Camilo. Olha o Julimar. Olha a posição que teve o Julimar pra tentar a finalização. Ótimo cruzamento. A grande chance do Mirasol. Será que bateu na cabeça ou bateu no ombro? Mas é um time agressivo na sua marcação hoje. O efeito colateral dessa agressividade é a falta muitas vezes. Quando você perde tempo de bola, quando você vai no corpo. E vai embora o Vila. Olha o Vila. Lá pela esquerda vai chegando bem. No meio. A batida no canto. O Lourenço! Gol pro 10 do time. Ninguém veste a 10 por acaso. Olha a posição lá na esquerda, hein? O drible, o toque pro meio. O Lourenço chega batendo e a bola vai morrer no gol. Boa jogada do Guilherme Paredes. Lourenço! Cruzamento na área era pro Christian. Gabriel. Christian tentou girar. Gabriel de novo. Atrás. Yuri Lima bateu dali e a bola subiu. Bateu com o peito do pé e a bola foi pela linha de fundo. Bastante espetado. Você força o parede a descer uns metros no campo pra acompanhá-lo. Pra não causar sobrecarga no Rodrigo Gelado, que é o lateral daquele lado. Julimar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto